Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será de receita. Já que a gente está nesse clima de inverno, eu resolvi fazer um caldo bem gostoso e bem fácil de fazer, que é bem possível que você tenha essas coisas aí na sua casa, tá bom? Então é isso, vamos aprender a fazer um caldo saudável, caseiro e muito gostoso. Então, bora lá aprender? Bom, gente, o caldo que eu vou ensinar pra vocês hoje é um caldo de mandioquinha com batata, couve e peito de frango, tá? É um caldo bem nutritivo, bem delícia e é muito fácil de fazer. Pra fazer, vocês vão precisar de mandioquinha, a quantidade é opcional, veja o tamanho da sua família, o tanto que você quer fazer e compra mandioquinha que é bem baratinha, tá bom? Então você vai precisar de mandioquinha, você vai precisar também de batata, tá? Eu vou fazer uma quantidade, gente, pra mim congelar, então eu vou usar mais ou menos umas 10 mandioquinhas, 15 e vou usar 5 batatas, tá bom? Pra dar aquela engrossada no caldo, tá bom? Eu também vou usar meio peito de frango, tá? Aqui tem inteiro porque eu vou fazer 2 caldos, então eu vou usar metade do peito pra fazer um e metade do peito pra fazer o outro. Só que nessa receita eu vou ensinar a fazer esse e na próxima receita eu ensino a fazer o outro, vai depender se vocês curtirem. Se vocês curtirem, aí eu vou ensinar a fazer o outro caldo na próxima semana, tá bom? Então você vai precisar de meio peito de frango. E você vai usar temperos a gosto. Aqui eu tenho cebola, coentro, meu alho que tá ali descansando pra me descascar e eu vou usar pra refogar, tá bom? Então o primeiro passo da receita é cozinhar a batata e a mandioquinha. Aqui tá a minha batata e minha mandioquinha já estão lavadas, tá? Eu já lavei e eu cozinho assim mesmo com casca, tá? Eu coloco tudo na panela de pressão. Eu não vou usar tudo isso de mandioquinha, tá gente? É só um pouco, mas é que aqui eu já tenho pra uma outra receita também. Então eu já cozinho tudo junto, a batata e a mandioquinha. Depois que elas estiverem bem molinhas, é só você vir passando a mão que você vai ver que a casca dela vai sair todinha, tá? E aí a gente vai pro próximo passo. Eu vou cozinhar e venho mostrar o próximo passo pra vocês, tá bom? Bom gente, brincadeiras à parte. Agora a gente vai pro próximo passo da receita. A minha mandioquinha já bateu inteiro, já cozinhou inteira, ela fica já assim toda desmanchada. É só você pegar e tirar a casquinha e tá tudo certo. Então minha mandioquinha já tá cozida, a minha batata também. E agora o próximo passo é bater tudo no liquidificador, fazer aquela misturinha básica. Se ficar muito grossa, você pode estar colocando um pouquinho de água pra ajudar a bater. E depois que você tiver aquele caldo bem cremoso, a gente vai levar pra panela, misturar com os nossos temperos, colocar o peito de frango e tá pronto! Olha que coisa fácil, né gente? Então, bora lá! Música 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 Gente, desculpa, eu tá assim toda acabada, mas hoje é um dia de semana normal e meu marido pediu pra eu fazer esse caldinho pra ele e eu fiz, olha a fumacinha. Vocês estão conseguindo ver isso, gente? Isso aqui tá divino! Olha isso, gente! Vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai dar. Gente, tá muito delícia! Vale muito a pena você fazer. Você pode fazer na sua casa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Use os ingredientes que você tiver. É mais uma inspiração pra você pegar as coisas que você tem em casa mesmo, fazer aquela mistura e fazer um caldo delicioso. Se você fizer, me marque nas redes sociais, que eu vou adorar ver que você reproduziu o caldo, tá bom? Então, lembrando que se você não gosta de frango, pode botar linguiçinha. Se você não gosta de linguiçinha, bota carne moída. Se você não gosta, também não coloca nada. Não tem problema, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. Então é isso. Eu vou deixando vocês com essa cena maravilhosa, porque eu vou agora me matar aqui nesse caldinho. Gente, tá muito bom. Hum! Tá muito quente, mas tá muito bom. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Me falam nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostarem dessa receita, eu venho com o segundo caldo pra vocês verem. Que vamos dizer que é um caldo mais... Esse já é um caldo fit, tá, gente? Porque só vem coisa saudável. Mas o outro é fit mesmo. É pra quem malha, pra quem gosta de coisa assim. Super saudável mesmo. Aí eu venho no próximo vídeo mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo. Hum! Delícia! Tchau!